O Floresta é essa equipe de azul, a equipe do Aticum é essa de frente. Alguns jogadores conhecidos dos dois lados, enrola a bola e vamos embora. Com a bola, aí, o jogador Leandro. Lá, lá atrás, em Jorge. Você vem ali? Vicente. E aí, André? Luiz Antônio. André. André, bom jogo. Botou na frente. Procurava o Luiz Antônio. Protege o ali bebê, a bola vai saindo. Tiro de meta para a equipe do Floresta. Diego, tentou dominar. Rafael tirou a princípio. Tá forte, tá forte. Tiro ali Luiz Antônio. Protegiu, Diego, bomba. Segurou, passou no meio do dor Luiz Antônio. Botou na frente. É perigoso. Tentou. Pediu mão, guarda. Manda seguir, Rafael. Já veio, João Elso. Já veio, João Elso. Ó, boa tarde, meu irmão. Tirou o ali de qualquer maneira. O camisão 11, que eu estou com o nome dele, mas vamos embora. Tá, mano, calma. Estamos indo ali, Armando. Júnior Caveira. Segurou o Júnior Caveira. João Elso, vai brigando. Júnior, Leandro. Levanta a cabeça, você estava de bomba. Olha só. Olha, João Elso. Ele batendo na bola, foi de paz. João Elso. Rafael Biapino. Protegiu. Vem Armando. Fabinho. Novamente Armando. Aperta André. Fabinho com ela. Saiu lateral para a equipe. Aperta André. O Thiago ali sobe. Trabalhou para a gente. Vincente, mas estamos aqui. Vincente tirou. João Elso. Dei em Cleide. Cleide. Tem Rafael Biapino. Rafael, levanta a cabeça e procura o que jogar. Então, está na frente ali, Gustavo. A bola vai sair no tipo de meta para a equipe. O nome do Onze lá. Aquele galinho. Sim. A primeira. Júlio Caveira. Dominou. Aí ele gosta. Olha o Cirilo. Tem o Cirilo. Cirilo deu atrás. Armando vai chegar. Bateu. Ainda pode conseguir chegar nela Júlio Caveira. Brigou com o João Elso. Cirilo. Dominou. Protegiu. Tirou de qualquer maneira. Bateu. O goleirão Michel ficou com ela. Brigou, eu queria, com gentileza, quando você... Peça lá uma caneta, a maçal para eu notar aqui. Eu estou sem caleta. Bola na área. Michel ficou com ela. A primeira. Sabinho, tirou. Ah, João Elso, não conseguiu chegar. Armando. Subiu ali o Gustavo. Bota na frente. Cirilo vai brigar. Chegou o Cirilo. Cirilo tentou. Michel. Cirilo brigava. Tirou a bola. A bola saiu lateral para ir para o Suarez. João Elso. Gustavo. Passou por um. Deu em Cleide. Cleide tentou o Júnior, acabou errando. Renato. Valeu. Edson, o Atlântico foi dentro de 1x0. O que o Rio Grande foi? O Atlântico acabou perdendo de 1x0. Aladrão. Encoste agora. Encoste o meio agora. Cirilo. Virou. Vai virando, irmã. Calma, calma. Calma, calma. São Elso. Com ela. Deu em Fabinho. Fabinho vai dar na área. Acabou errando. Para a bola, Jorge. Que for. Vamos, vamos. Vamos. Botou na frente. Diego bom, para o BB tirou. Bora com ele. Bora com ele. Diego, dominou. Dominou legal. Fabinho errou. Jorge. BB chegou. Boa. E for o Fabinho. A bola vai sair. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Luiz Antônio. Boa, mano. Mas ela está torto, tá, senhor? Tem que levantar o bachalado. Sem falta, sem falta. Foi demais. Só um pouquinho. Luiz Antônio, tem tour. Aí, aí. Fabinho. Fabinho. Lateral para a equipe do Aticum. Vicente. Quebrou. Estava lá Renato. Júnior Caveira. Lá vem Flaresta. Vai avançando. Júnior Caveira. Júnior se pediu. Segurou Júnior. Demorou. Demorou Júnior. Aí, deu de presente para Luiz Antônio. Osvaldo com ela. Tirou Dali Jóres. Edson Pinho. Júnior Caveira. Flaresta zero. Aticum também zero. Cedo estivemos lá na Supercopa. Do culto do Mernesto. Lá no seteiro Ronaldo Valde. Agora estamos aqui na Copa. Vira Roma de Soba. E logo mais a partir das 20 horas. Vamos estar na confraternização do grupo. Com o Léo e Leno. Alas Novaes. DJ Martins. E muito mais. Transmissão ao vivo. Pedro. Júnior Caveira. Então, todo mundo ligado. Hoje não pode perder a nossa live. Obrigado. Obrigado. Eu estou dominado. Não conseguiu. Hoje é. Hoje é. Hoje é. Essa calça que você quer não está em casa não. Mas tem outro lado. Ele está a minha. Vai com ela. É uma preta. Rasgada. Nas pernas. Tá ligado? Vamos zerar. Só o que eu ouvi. Aqui eu vou com uma preta igual. Só não erra a velha. Tem foto. Tem foto. Digo Bomba. Puxa. Tá de vergonha na cara. Essa peste. Diego. Bola na área perigosa. Goleirão Edson Pinho. Fica com ela. Obrigado a você que está nos asistinhos. Bom salve da toda. Júnior Caveira. Tito daí. Rafael Biapino. Rafael. Isso. Calma. Domina ela. Fabinho. Vai embora. Vai embora. Domina. Domina ela. Lógico. Eu estou na frente Fabinho. Deu forte. Mais o Elcio. Acabou de dominar. Roupinha. Mas conseguiu. Bora Cirilo. Bola na área. Cirilo. Ah. Chegou. Tirou. Olha que amaneira. Segura. Segura. Tem o Fabinho para a bola. Bola na área. Quem sobe é Rafael. Rafael. É responsável. Rafael. É responsável. Oswaldo. E na área. Vira a área. Pega o toque. Vai Raul. Tinho Caveira. Bora na área. Subiu ali. Breno. Hugo. Boa. 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 Boa na área. Rafael. O Michel ficou com ela Sentindo falta de Ronaldo Martins na transmissão Bora Ronaldo Martins Diego Bomba Demorou Jorge Tá aqui Renato Renato Pediu Diego Bomba Breno ficou com ela Tá vem Cleito Bora Cleito Falta Fabinho Gustavo Amando Pediu Amando 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 Amarrando a chuteira Tem calma Amarra um pouquinho Com esse lateral Oxi É porque o menino Tá amarrando a chuteira Tem calma Luiz Antônio Digo Protegiu Pelainho Oswaldo Jantz Almei Almei Renato Luiz Antônio Cleito segurou Rafael Cirilo Tentou passar no meio ali Jovem Busa Flaresta Zero Aticu Também zero Bola na área Subiu ali A bola vai saindo Peralinha de fundo Jorge Quebrou Breno tirou Junho Caveira Tentou Gustavo Dominou bonito o peito Fez o pivô Cirilo Lutou Deu em Joelson Joelson Dois contra ele Ele deu lado Lado de Junho Caveira Tem espaço Levantou a cabeça Junho Tentou danar Cirilo Cirilo Dominou Olha o perigo Bateu pra fora Renato Tentou dominar Cleito Lutou Oswaldo Tá ali Joelson Joelson Segurou Oswaldo Pediu Diego Roubou Joelson Para o Flaresta Tentou dar em Cirilo Botou na frente Cirilo Olha o perigo Cirilo Olha o gol Olha o gol Gol Dele Tubala Cirilo Botou na frente Não deu pra ninguém Meu irmão Ele ficou Caracara E não teve chance Pro goleiro Michel Cirilo Abra o placar Cirilo Faz Um Ratico Zero E aí vem beber uma água Bigode aí Certo Prestativo Flaresta Um Ratico Zero Vamos embora Quer jogar o Flaresta Diego Oswaldo Deixou ali com o Renato Botou pra frente Brando de cabeça Tirou o Armando André Brigou Gustavo lutou Luiz Antônio Chegou Perto falta o Gustavo A banda seguir André Tentou Diego bomba As costas Vai Júnior Nas costas Júnior Diego Bola na área Adson Pio Ficou com ela Vai Júnior Acompanha nas costas É lá Vai que tá Vai que tá Vai se passou Jorge Quiro Luiz Antônio Luiz Antônio Pra bola Diego Diego bateu Bola bateu na barriga Sai 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 Bola vai saindo Renato vem receber Gustavo Renato Tá lá em Oswaldo Oswaldo Leandro Brigou Bateu Voltou Leandro O perigo Voltou Luiz Antônio Rolou Renato Bateu De esquerda Voltou E a mano Sai Vai Cirilo Vai brigar Mão professor A mão Vicente Bebê vai subir Preferiu Só proteger Goleiro Edson Pio Fica com ela Bebê Tá em cima Bebê Tá de costas André Boa Rafael Gustavo Vem com ela Boa Gustavo Tentou botar na frente Pra Cirilo Cirilo Vai apertar Tentou Vai lutar Boa Bateu Boa Juiz Só tem Juiz Coisa se aperta Como que faz caralha aí Boa Fora da área Toi Cleito Boa Gustavo Dominou Cleito Olha o querido Cleito Bateu Mas ela desceu Por pouco Não é o segundo gol Da equipe do Flaresta O partido vem fazendo Flaresta Jones Aí tá certo Aí tá certo Não volta muito não Não volta muito não As costas abrenou As costas abrenou Com ela Leandro Tirou ali Breno Diego Bomba Protegeu De esquerda mesmo Bateu Pisa nela Pisa nela Isso Fabinho Aqui agora Boa Tentou tirar Luiz Antônio Caiu Você não é safado Porra Amando Sai 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 Tá errado lá Ó Tem carro Tem carro Organiza de novo Organiza de novo Cacimbanova ganhou ou perdeu Cacimbanova ganhou ou perdeu Perdeu 2 a 0 Ganhou 2 a 0 Cacimbanova ganhou 2 a 0 Cacimbanova ganhou 2 a 0 Cacimbanova ganhou Ganhou de 1 a 0 É Patrícia Cacimbanova ganhou pelo placar de 1 a 0 Já passou sim o jogo Tirou o bebê Salve de novo Salve de novo Salve de novo Boa Daqui a pouco que não passou o resultado direitinho Segura Cirilo Segura Cirilo Cala 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 Soba Fabinho Vicente É verdade Eu concordo com você plenamente Nada Patrícia Obrigado por estar nos assistindo Agora Agora Tá Junho Caveira Tentou Cleito Foi não Patrícia A gente acabou não chegando a tempo Viu A gente tinha um compromisso lá na Lá na André Tentou Rapaz Rapaz Tirou Obrigou Cleito Cirilo Tentou Dar em Joelso Acabou não chegando em Joelso Renato Junho Caveira Vai ficar com ela Vai Cleito aí Vai Cleito Junho Caveira Tentou Obrigou Jonas Valeu Tiago Maniçoba Tamo junto Vereador Tá ligado Bola na área E amanhã a gente tá aqui cedo Bola na área Michel Que é isso Michel Vicente tirou Brigou Joelso A bola tá viva Tentou Agora sim Michel ficou com ela Com certeza Amanhã de manhã Airei Polo Airei E a tarde Aqui na zona do pico Positivo Val Sim sim Positivo A partir das oito A partir das oito Airei Na parte da tarde A gente vai tá aqui Tentou Jorge André Calma 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 Ó vendo a falta ali E o Arco Maricu Armando pra bola Calma 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 Pediu o Fabinho Percebeu Levanta a cabeça Cação quer jogar Rafael Biafini Foi incansável Esse jogo joga demais Joga em tantos turnéis Ao mesmo tempo Joga dois, três jogos Por dia Em cidade diferente Valeu Valeu 15 e 10 15 e 10 15 e 20 Cachoeirinha 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 Vem, vem Deixa eu passar pra gente Aqui Vai também, o professor também vai DJ Matins O meu DJ estourado Alisson Novaes Que eu tentei, rapaz, fazer com que ele cantasse Minha música hoje Não sei se vai ser possível E também Léo e Leno Claudinho Silva Flaresta 1, Ati com 0 Obrigado por assistir, aproveita e compartilha Nossa lá, Claudinho Jorge Tentou o Diego Botou na frente, bolão André, dominou Chegou ali, Armando, tio Organiza, organiza aí Estamos aí aproximadamente 26 minutos Do primeiro tempo Tem bomba Galil Luiz Antônio Tentava ali, André Chegou Armando Lateral pra equipe Rafael, eu encostei Rafael, eu tô mesmo Eu tô mesmo, Rafael Diego Jorge Vai doido Vai doido Calma, calma Calma Tá ok Você deu Doce um valor, viu Passou, passou Armando João Elcio João Elcio Protegiu, joga muito Jala em Cleito Cleito tentava o Cirilo Cirilo Correu pra bola Vicente não quis saber de brincadeira e tirou O atacante é perigoso Aí já é o campeão da futbol da Globo Libertador do Sertão De Peito Joel Júnior Caveira Júnior Caveira Amando Bola na área O perigo Tirou ali, Michel Voltou Ficou com ela Diego Aqui é Cleito, aqui é Cleito Domino Cleito Gustavo Rafael Biapino, domino legal Vem Rafael Eu atrás de Tirilo Gustavo Filipe, atentou Armando Subiu, Gustavo Leandro André Final do primeiro tempo Floresta 1 Ative com 0 Acabei de ganhar a camisa aqui do atacante Adriano Oliveira Obrigado, meu irmão Vamos embora Vem, Caveira Vai Tentou ali, a bola vai saindo Ei, ei, ei Rafael, Rafael, Rafael Maiara Gomes Maiara, boa tarde Pedro Botou na frente Tentava de bomba Subiu ali Bruno O gigante Bruno Segundo tempo Floresta está vencendo pelo placar de 1x0 aqui do atacante Eu mesmo, um bocado de gente pedindo, bichar a música do negócio do acidente Que música? Que música que eu fiz? Esse maldito celular Não quis me ajudar Onde ia te avisar Que ia demorar Se o mal fechou ele Foi tão de repente Tá ligado, mozado, cara? Vou cuidar, rap Obrigado João Nelson Tentou Renan chegou ali Tirou a bola lateral Pra equipe do Floresta Sai o bebê Pra entrada de Bruno Raíssa, você é louca Atenção Raíssa, pare De alguma outra vez Vamos ver, lá, lá Ô, Bruno Ô, Bruno As costas Raíssa, pare Viu? Bora Bota pra correr Bota pra correr Vem, cavilha Gustavo 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 Boa, Rafael Pudiu certo Vem, joga Vem, joga Vem, joga Vem, joga Vem, joga Calma, calma, calma Vamos, gente Bora, pô Valeu, Fabio Valeu, Fabio As costas Deixa o meio As costas Deixa o meio, pô Gira Vai sair, vai sair Vai sair no time agora Vai saindo Vai que dá Vai, vai, vai Sai, sai Sai, pô Aqui, ó As costas Some Boa, Bruno Boa, Bruno Vai pra cima dele, Lili Vai pra cima dele, Lili O trecho tá marcando o zagueiro Tem que marcar as caras, pô Bola vai saindo Tiro de meta pra aqui Escanteio Escanteio Batei com Batei o Renan Boas costas Boas costas Bola na área Diego Bomba Fabinho tirou Armando Que isso, pô Eita A bola vai passando A bola vai passando Botão e Júnior Nossa, nossa Seu dão Leandro Fez um, dois Isso aí é o que aí? Isso aí é o que aí? Isso aí é o que aí? O vai, o vai Gustavo Dominou Olha o querido Diego Rapaz Rapaz Ele não perde Esses gols Por pouco Diego Madeirinha não empata André, brigou Cirilo Cirilo com ele Lá vem flaresta Cirilo Olha o perigo Cirilo rolou Voltou E agora vem eles Vicente Luiz Antônio Renato Daqui Diego Tem que ter Luiz Antônio Levanta a cabeça Vai virar Rafael Rafa Ebiapim Tirou Edson Pio Vai ficar com ela De boa Quebra aqui Abre aqui Cirilo Recebeu Fabinho Cleito Amando Vicente Luiz Antônio Boa Cleito Boa Cleito Boa Cleito Boa 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 Renato Tirou Fabinho Acertar Vamos acertar Gente Vamos acertar Vamos acertar Vamos acertar Vamos acertar Vamos acertar Vamos acertar Rural Romani Só por 10 mil reais Em premiação Vamos vamos Não reclamar Aqui está errado Está errado Está errado Está errado Boa Boa Juninho Caveira E ali Armando João Elcio Valeu 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 Tentou Bateu ali A bola vai sair Michel Gomes Boa tarde Meu irmão Primeira João Elcio João Elcio Vai que está Cirilo Coxa aí Joelson Coxa Joelson Vai Joelson Cirilo Cirilo Boa 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 Jory Tirou Saio 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 Cadê 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 Meia pata Não Pô Fabio Manda seguir Vou ver Boa Boa Fabio Valeu Fabio Fabio Tirou Bora 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 Diego Nas costas Rafael Nas costas Pois é A gente tem um compromisso de manhã Já estava agendado Não deu Agendado de manhã De manhã aqui Mas estamos Aqui em Nazaré Nesse momento Obrigado 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 Agora é gol Agora é gol Vai todo não Vai Bruno e Breno Ô Rafael Fica Vai Bruno e Breno Lá Ê Ê Ê Ê Leito Leito tirou As costas As costas Rafael Renato Ae Valeu Leite Antônio Vai 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 Téu Fim Vai Téu Fim Vamo Diego André Diego Bom Não valia mais nada Júnior Caveira Tá aqui em Joelson Júnior Caveira Vai 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 tudo não Aí tá bom Aí tá bom Não precisa ir mais não Vamo 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 Opa, que é esse, preceção? Bora, até sai, hein, pô? Diego Tenta o Diego, tenta o bater, Rafael, fez a parede Diego, Diego, tranquilo Vai que dá, Cirilo, vai que dá, Cirilo Cirilo, vai pra bola Tem um 10 aqui atrás, Joel Dá em passo, dá em passo Joel Dei, Gustavo Tem tudo, trabalhou a bola ali O Leandro Opa, opa, opa Bora, Joel A verdade era Leonardo, que é o Alim pediu um foto, o Alim marcou Pode sair daí, pô, no Flaresta Joel É tu, Joel A vitória do goleirão Michel Segundo passo, segundo pal Tinha cadeira Ô, perico Fica com ela, Michel Na primeira Na primeira Na primeira Ô, rolau Vai, Júlio, vai, Júlio Vai, Júlio Pensamento na fonte aqui No campo Joel O senhor vai à esquerda Vai à esquerda mesmo Mateus E no mal, a Manda a seguir Cala, cala, cala 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 Passou 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 Aqui, aqui Rafael 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 Fechou, Rafael Agora Já fecha, já fecha Isso Olha, eu acho de novo Passou Passou Pensou a chegar ali Leonardo Um marcou, outro sobe Um marcou, outro sobe Bora aí, bora aí Um marcou, outro sobe Vai, vai, vai 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 Alpirico Entrou de casa É Puta, essa porra do gol Pô Aliás Tá vendo aí, Eduardo Têm Renato Vai, ele vai Vai, vai Protegir Boa 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 Boa, rapaz Boa 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 Aρεsto A1 A5 0 5 Não, tá De tranquilo Calma Calma Diego Bola na área Bruno Tirou Alpirei que o Edson Pimo ficou com ela Laresta 1, Aticum 0, gol de Cirilo O Bala Tirou Edson Pimo Fala Lolinha Fala Lolinha Fala Lolinha André Fala Lolinha, baixa Isso é foda, professor Fleto Tentou Fala Lolinha Mas aí está certo Dá para o Apple Deixa lá, fecha lá André Bola na área Bruno Subiu Valeu, valeu, valeu Bora, bora, naquilo ali Bateu ali, a bola vai sair Lá da Barra do Silva Lá da Barra do Silva Tira, tira, tira Volão, deu bomba Valeu, Leandro Já não valeu mais Vai dentro, vai dentro Rolou Cirilo De carcanhar Gustavo de esquerda Bateu pra fora Vamos, volta baixando Tá, Leandro Renato Valentudo Renato Leandro Vai lá ali, vai lá ali Desiste não, Loli Vai lá ali, vai lá ali Aqui, aqui, a direita Bora já, bora já Puxa lá pro canto, vá Puxa pro canto, puxa pro canto Gustavo Gustavo Bruninho, Gustavo, que diga João Elcio, Gustavo pediu, recebeu Tô lindo Leandro Leandro Valência Fazemar Galo Luiz Antônio Vem, vem, vem Vem, vem Tavira Passa, Gustavo Passa, Gustavo Gustavo Lolinha Bateu A gente é o pai da defesa A gente é o pai da defesa Olha o perigo, o Breno Pr KNOW Parla a cacau apron Bola na área, Breno Tirô! Bola na área! Valeu, valeu, valeu! Calma! Calma, calma! Pessoal, esse tempo aí, professor! É 10 da Cresce, né? Passou forte, já! Poxa, ele tá inventando moda, hein? Olha o que ele pagou, não me deu o foco! Acabou já, viu? Não sei, mas... A gente tá aqui, mas a gente tá ligada! Vai a bola, velho! Passa forte, passa forte! Ô, Diego, olha o perigo! Defendeu! Valeu, 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 valeu! Passa forte, a porra! Bora, Júlio! Vamos! Amarelo! Ama, valeu! Calma, olha-te vir! Vasco, o que ele tá fazendo aqui... Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.